Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, a Polícia Militar informou que ontem conseguiu prender duas pessoas que iriam realizar furtos na área central, aquela velha dor de cabeça pelos comerciantes. A Polícia Militar recebeu uma ligação no telefone 90 informando que duas pessoas teriam passado em frente de uma loja comentando esta aqui não tem câmera, dá pra pular. Com as descrições das características dos dois suspeitos, os policiais fizeram rondas na área central e na rua João Carrato conseguiu prender a dupla de suspeito e durante uma revista pessoal em um deles que estava com a mochila foi encontrado várias ferramentas utilizadas para arrombar portas de loja, como alicates, turquesa, também facas e cachivo para utilizar drogas. A Polícia Militar perguntou para a dupla, que já tem várias passagens por furto e também por postos de entorpecentes, para que eles queriam aquele material e ambos confessaram que iriam furtar algumas lojas no centro, pegar o material, vender ou trocar em bocas de fumo por entorpecentes, que eles seriam viciados em crack e iriam cometer o crime para sustentar o vício. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Protegimento Comunitário, aonde foram autorizadas em flagrante. O grande problema é o tal da audiência de História. Provavelmente, na semana que vem, ambos irão conseguir a liberdade para responder o processo de liberdade. Infelizmente, é isso que a gente vê. A polícia prende, não esquentam nem sequer a cama na cadeia e já voltam para a rua para poder cometer novamente os crimes, já que o crime de furto é um crime de pequeno potencial de risco, então a pena é sempre alternativa ou, quando é em regime fechado, a pena é pouca que o autor acaba pagando. E por falar ainda do crime de furto, Ana, ontem foi registrado um roubo na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista. Um homem de 53 anos chamou a polícia militar após dois indivíduos em uma bicicleta acabar fechando ele e um armado com a faca anunciar o assalto. A vítima contou que estava de bicicleta no sentido Colégio Objetivo até o cemitério municipal, onde ele foi fechado por essa dupla que um sacou a faca e anunciou o assalto, pedindo o celular e a carteira. Temendo pela vida, a vítima entregou os pertences aos bandidos e, em seguida, percebeu que eles fugiram no sentido ao Novo Oeste. A polícia foi chamada, fez rondas pela região, mas não conseguiu localizar a dupla. A vítima foi levada até a DEPAC, onde registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um caso inusitado. Polícia Militar é chamada para dar apoio ao corpo de bombeiros após um incêndio em residência e a autora do incêndio era a própria proprietária. Daqui a pouco os detalhes desse caso é que chamam a atenção dos militares, do 5º Grupamento de Bombeiros e também do 2º Batalhão da Polícia Militarana.